No primeiro depoimento, que durou três horas, João de Deus negou as acusações. Disse que na casa Dom Inácio de Loyola não ocorreu abuso sexual contra crianças e adolescentes. E negou que chamava pacientes para fazer atendimento individualizado e que esse era um pedido das pessoas. Apesar das justificativas, a polícia não acredita nessa versão. Estou convencido que nós temos depoimentos contundentes, com acusações com muitas circunstâncias e um arcabouço jurídico muito fortalecido, principalmente agora com essa soma de informações junto ao Ministério Público e somado ao material que a Polícia Civil já tem. Ainda segundo o depoimento obtido pela Record TV, o médium afirmou que recebeu a ligação de um homem fazendo ameaças. O homem teria dito que iria acabar com ele. A Polícia Civil de Goiás já ouviu 15 mulheres que denunciam o médium. Alguns abusos seriam recentes, praticados há menos de seis meses, mas outros já teriam prescrito. Mesmo assim, os depoimentos podem contribuir com a investigação. Vários crimes estão prescritos, mas isso não tira a importância da presença da vítima junto à Polícia Civil ou ao Ministério Público. A presença delas relatando os acontecimentos é de extrema importância para esclarecer os fatos, buscar a verdade e, no mínimo, elas serão utilizadas como testemunha desta investigação como um todo. O médium deve prestar outros depoimentos ainda esta semana. Por enquanto, a Força-Tarefa está concentrada nos casos de crime sexual. João de Deus deve ser indiciado por estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Outras investigações vão ser abertas. Uma, para apurar a conivência de funcionários da casa. E outra, para apurar suposta lavagem de dinheiro. Há notícias de lavagem de dinheiro, há notícias de que há envolvimento de outros funcionários e também, como o crime de abuso sexual, de estupro de violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável, também serão investigados. Deve ser frisado que o momento atual é para os crimes contra a dignidade sexual. Num segundo momento, os crimes que rodeiam a figura do acusado serão investigados. No depoimento, João de Deus disse que tem uma renda mensal de cerca de 60 mil reais, proveniente de um laboratório farmacêutico e sete fazendas em Goiás. Ele não soube dizer o número de carros e casas que tem, porque muitos já foram doados. O Ministério Público de Goiás conta com o apoio de promotores de outros estados brasileiros.